O caso semelhante foi registrado na cidade de Rio Vermelho. A polícia militar prendeu um homem pelo crime de lesão corporal cometido contra uma ex-mulher de 38 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é um idoso de 65 anos, que inclusive já tem passagem por homicídio. Ele usou uma foice como arma, olha só. O golpe atingiu uma das pernas da vítima. O ONU foi enquadrado pela Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Como é que a gente agride a ex-mulher com foice? Não é fácil, não é muita maldade.